Você acha que os americanos não estão dando o top de top de linha para a Ucrânia também? Eles mandaram o Patriot para lá. O Patriot é o sistema mais risível do mundo. Porque é o seguinte, custa uma fortuna e não vale nada. Eles colocaram a maior a maior refinaria do mundo acho que da Aranco na Arábia Saudita, era defendida por um sistema Patriot. O sistema Patriot custaram bilhões de dólares. Foram atacados por drones xing-ling e ficou seis meses fora de operação. Essa refinaria, inclusive, essa refinaria que foi atacada perto do GP de Fórmula 1, ali da Aranco, foi atacada num fim de semana de corrida da Arábia ano passado. Isso. Aí o sistema Patriot estava dormindo, continuou dormindo. Morreu dormindo. Mandaram lá para a Ucrânia, mandaram quatro à Rússia na primeira semana, aí depois tiveram que ficar escondendo ele, que se soltar, os caras sabem onde está e vão lá e destrói. Pode crer, é bilhões que se... É, não, bilhões é o seguinte, é ineficiência total, não derrubou nada. Mas não é possível que os Estados Unidos não tenha realmente coisa boa, tá ligado? É, os Estados Unidos... Vocês não conseguem fazer tanta coisa, por que eles não iam conseguir fazer nada? É verdade, é verdade. Só que tem uma coisa. O que que acontece? Rubem, os Estados Unidos tinham equipamentos de ponta, maravilhosos, até a década de 70. O armamento era laicá. Era laicá, realmente. Nesse setor de sistema terra-ar, de mísseis guiados, os russos sempre foram imbatíveis. Imbatíveis. Os americanos sabem disso. Mas eles tinham ótimos aviões. O F-15, quando foi lançado, é um ótimo avião. O F-14 Tonquete é um avião soberbo. Foi tirado de linha para ser colocado o F-18, segundo dizem, que é muito melhor, mas não é não. É porque é da Boeing e a propina rola melhor. Então é o seguinte... É muita corrupção, né? É, muito demais. Só para você ver. Você sabe quanto que os Estados Unidos e a OTAN gastam por ano em defesa? 1,8 trilhões de dólares. É praticamente o PIB brasileiro. É, em defesa. Daria para que o curso é um país de militares. Exatamente. 200 milhões de dólares. Aplicadamente, é claro que existem verbas cruzadas. Aplicadamente, você sabe quanto que a Rússia gasta? 90 bilhões. Bem menos. 5%. E está brigando de igual para igual? Não, não. De igual para igual, não. Muito superior. Ah, eles estão ganhando. Não, muito superior e outra coisa. Mas eles não tomaram o Kiev, né? Quem? Não quiseram tomar Kiev. Não quiseram tomar Kiev. No começo eles queriam. Não. Onde está escrito isso? Quem te disse isso foi o Departamento de Estado americano. Pô, mas por que que eles mandam uma linha de uma fila de tanques para Kiev? Mandam uma fila de tanques para Kiev. Você não quer tomar Kiev? Cercam Kiev. E tentaram? Acho que tentaram e não conseguiram. Não, não. Não teve batalha nenhuma. Não teve batalha nenhuma. Eles cercaram e viraram as costas e foram embora. Eles só queriam mostrar a força. Eles acharam que o Zelens quer pendar. Olha só, olha só, olha só. Existe a guerra da Ucrânia que durou quatro dias. E existe uma operação militar na Ucrânia que está durando um ano e seis meses. A Rússia, em 72 horas, destruiu praticamente todos os radares da Ucrânia e todos os aviões. Dali para lá teve que vir doação, esconde avião daqui, esconde dali. Aí houve a grande operação lá. Em 72 horas estavam na porta de Kiev. O detalhe, com um sexto da quantidade de tropas que a Ucrânia tinha. Um sexto, um para seis. Aí eles saem dali, vão para Mariupol, cercam Mariupol, pegam os laboratórios químicos, onde está o filho do Biden, o Biden, todo mundo envolvido. O que tem ali ninguém sabe. Pega e começam a uma operação. Por exemplo, todos os grandes avanços que a Ucrânia conseguiu nessa guerra, todos os grandes avanços. Olha, teve um contra-ataque e avançou 50 quilômetros. Foi verdade. Aí eu pergunto, quantas batalhas houve? Nenhuma. Os russos sempre recuavam quando eles avançavam. Eles entraram na chamada área cinza. Entram na área cinza. Então é o seguinte, ali eles recuaram. E agora estão paulatinamente avançando. Por quê? Porque as táticas de guerra da Ucrânia, as táticas de guerra da Ucrânia são praticamente hoje kamikazes. Eu canso de ver vídeo. Eu para falar as coisas eu tenho que ver. Nem publico vídeo, mas eu vejo vídeo. Coisa de Flandres na Primeira Guerra, Batalha de Flandres na Primeira Guerra Mundial são dois anos de guerra de trincheira chamada Terra de Ninguém. onde morreu um milhão e meio de pessoas, ninguém conquistou um palmo, ninguém fez nada numa área do tamanho de Copacabana ou de um bairro aqui qualquer de quatro quilômetros quadrados. Morreu um milhão e meio de pessoas. De manhã, os ingleses, uma carga, os franceses, aí os alemães metralhavam todos. Aí morriam. Tem até uma piada de japonês sobre isso. Então é o seguinte, japonês Joaquim, a tarde era o oposto. O cara morreu um milhão e meio de pessoas sem nenhuma conquista. Às vezes parece que eles querem matar um pouco da população. Principalmente os homens que são capazes de pegar em água. Mas às vezes é o seguinte, a ignorância é tanta que parece estratégia. Eu não sei. Eu acho que essa guerra, por exemplo, eles querem matar muita gente. Não, não. Olha só. É a pauta dos globalistas. Eles falam que tem muita gente viva. Os Estados Unidos quase que tem um campeonato para matar russo. Não importa que morram 20 ucranianos para cada russo. Não tem problema nenhum. Eles querem matar todo mundo. É o seguinte, não importa. Eles querem uma população de 500 milhões de pessoas. É, pode ser. Eles falam. Eles falam isso. É, olha só. Eu acredito neles. Assista esse podcast na íntegra no rumble.com barra monarquex. Aponte o celular para o QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu.